A gente consegue ficar de frente para o lance, lá viscou o chute para o gol, foi Quente Rogério teve trabalho. Meteu uma bola cheia de efeito, buscava o Kaká pela esquerda, ela voltou para o Luiz Fabiano, pode até viscar o chute para o gol, o Alisson. Quente também para o goleiro do Inter Nacional, bateu firme e forte, Luiz Fabiano pegou o goleiro. Uma bola mal rebatida. Posiciona, o Alex bate a falta, ela vai para dentro na área, o toque de cabeça. Gol do Inter Nacional! O Paulão subiu, é aquele tumulto, o goleiro ponto vê, há um desvio, e me pareceu ter havido um desvio, o zagueiro de São Paulo. Nesse momento, já não sei mais se o zagueiro de São Paulo. Deixa eu ver mais uma vez, se o desvio é do Nilmar, se é do Bertotto. E aí o Paulão faz o gol. A questão é, o Paulão está impedido, os jogadores do São Paulo vão todos para cima do Cléber Mício Gil. Você ficou com alguma dúvida, Paulo? Foi o Bertotto que desviou, o Paulão fez o gol, o gol legal ou o gol irregular? Gol irregular. O desvio foi do Bertotto, o Paulão já estava à frente. No momento que a falta é batida, o posicionamento do Paulão era legal. Se a bola tivesse batido no zagueiro de São Paulo, ele continuaria ainda em condição. Mas o toque foi do Bertotto e ele está muito à frente. Gobeou o assistente, Cléber Gil, o gol foi irregular. E é exatamente isso que os jogadores do São Paulo estão falando para o juiz aqui. E a imagem aí, ela não deixa nenhuma dúvida, a bola é desviada pelo Bertotto. É, e pelo posicionamento, quem tinha o melhor âmbito de visão era o Heber e o Adicionado. Cobrança de volta para o time do São Paulo, ele desvia, a bola batida, o último fio! Voltou ainda para o Paulo Henrique Calço, sensacional, o goleiro, espetacular o Alisson! Olha, isso aí é tão dívida que está no banco de reserva, levanta e aplaude, viu? Que ele fez duas defesas espetaculares, a segunda então. E dá uma incendiada no jogo aqui no Morumbi! O Inter fez 1 a 0, o São Paulo quase empata aqui na bola da prova e o goleiro pega duas espetaculares. O juiz não marca agora um lance, uma trombada ali, o Abel já reclama. Cléber. Inclusive, o próprio árbitro, o Alisson também sentiu, ele tomou uma pancada. Deixa eu ver, ó, cobrança de volta do Michel, o desvio e a bola na trave. O Cacá não conseguiu chutar, o Ganso mandava para dentro. Souza. Lucão. Lucão está dentro da área e o Lucão chuta duas vezes. Cai no pé de um atacante e talvez não tivesse a mesma felicidade o Alisson. Mas as defesas, o reflexo nessa aí e na segunda, na segunda ele foi goleiro de handball. Isso, é que ele cresceu para cima do Lucão, né? Por isso que ele foi para que a bola batesse nele, né? Ele não foi para fazer a defesa, como dizia, do reflexo. Foi para diminuir. Olha lá, só o pique que ele dá. Aí já vai todo, né? Como fazem os jogadores de rede de bola. Ateve. O Denilson recoloca lá dentro da área, a bandeira da posição legada do Luiz Fabiano. E o Alisson salva de novo o Internacional. Viu muita vantagem cruzar. O Luiz Fabiano se mexeu bem e recebeu, virou, bateu! Houve desvio e escanteio. O Sabino faz um primeiro tempo, João, de centro-avante, para lá de Versátil. Ele tem vontade, Luiz. Ele está muito marcado lá na frente, ele está voltando, vai tentar. Está faltando um pouquinho de precisão, né? Olha que bom cruzamento do Luiz Fabiano! Gol! Luiz Fabiano, gol do São Paulo! O artilheiro foi lá e conferiu. O cruzamento do Hudson. É, artilheiro tem muito de fase, né? Ó, o Hudson faz a boa jogada. Ele vem para dar um tapa na bola com o pé direito, ele não pega em cheio na bola. Ele pega meio estranho. Olha como ele... A bola vai para o chão, mas vai lá no cantinho. O São Paulo responde num contra-ataque rápido. E o Allan Kardec e o Ego passe. Ela voltou ainda para o ganso. Bolou para o Kakajira, bateu o Alisson! Marcado ali pelo Alex. Sensacional o goleiro Alisson! Na cabeçada de Luiz Fabiano, o Alisson espalma outra grande defesa do goleiro do Internacional. Artil Rogério, bateu! E ela passa perto, passa tirando o Lasca. Tirando o Faísca ali no gol. Mas o Alisson estava nela, dá uma olhada, ó. E lá vai o Fabrício, ó. Para aproveitar, jogou venenosa dentro da área. Ela ficou viva, o toque de cabeça para fora!